Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é eu mostrando o processo de coloração pessoal. Então hoje eu vou mostrar o passo a passo da coloração pessoal, como que eu faço até a gente conseguir descobrir a característica principal da pele da cliente, né, e finalmente descobrir a cartela dela. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você queria esse vídeo aqui no canal, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Para não perder nenhum conteúdo por aqui. Agora vamos lá começar o processo da consultoria com a minha modela, que no caso é a minha mamãe. Depois vocês deixem o like mesmo, porque foi muito difícil convencer ela, tá? Deixem os comentários aqui que vocês adoraram, o que vocês acharam que eu vou adorar saber, tá bom? Então vamos lá, aqui está a minha modela, mamãe. Ó, é o seguinte, gente, o que eu fiz com ela, tá? Para vocês entenderem. Eu coloquei o tecido aqui em cima para proteger e tirar a cor da roupa dela e coloquei aqui também no cabelo, para isolar o cabelo, porque o cabelo dela no caso não é natural, tá? Se o seu cabelo for natural, dá para deixar o seu cabelo sem esse isolamento aqui no cabelo, tá bom? Aí a primeira coisa que eu costumo fazer com as clientes, que aqui no caso eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu estou usando no caso o celular, mas é assim que funciona. Eu pego esse tecido aqui, eu pego esse tecido aqui de contraste, tá? Coloco aqui próximo ao rosto dela, tiro uma foto e aí transformo a foto em preto e branco. E aí a gente vê onde que está a cor da pele dela e a cor do cabelo dela, tá? Onde a gente vê a questão de contraste, o que é o contraste? Contraste é a diferença de pele, olho, sobrancelha e cabelo, tá? Aí no caso eu faço, eu deixo um pouquinho aqui mostrando um pouco da raiz, para poder ver um pouquinho da raiz dela, tá vendo? O contraste da minha mãe é um contraste médio, então ela tem uma pele morena, pode ver que é bem mais morena do que eu, né? Eu sou mais branquelinha. E o cabelo escuro. Se eu branca desse jeito e tivesse o cabelo escuro que nem o dela, seria um alto contraste, tá? Ela, como ela tem a pele um pouco mais morena dela, é um contraste médio, tá bom? Isso significa o quê? Que ela pode usar estampas de contraste médio. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente tem esse tecido aqui que é de contraste baixo, tá vendo? Ou seja, não tem muita diferença nas cores da estampa. Então dá para ver aqui, ó, que não é o caso dela. Não fica harmônico essa estampa com ela, tá vendo? Porque é um contraste muito baixinho, não combina com a harmonia do contraste dela. Ó, tá vendo? A gente pode ver aqui tanto no frio quanto no quente, tá? Que a gente ainda não sabe em tese qual que é a cor dela. Em compensação, quando a gente coloca aqui, ó, o tecido de contraste médio, olha como fica harmônico, né? Parece que tá replicando, né, o mesmo contraste pessoal dela aqui na estampa. Então, o contraste serve para quê? Para você descobrir qual tipo de estampa que você vai usar que vai te favorecer, que vai estar em harmonia com a sua beleza, ou até mesmo sobre a posição. Então, colocar, por exemplo, uma blusa e uma jaqueta, ó, ou um blazer por cima, se você tiver esse tipo de contraste, que é um contraste médio, vai estar também em harmonia com a sua beleza. Olha aqui, ó. Combina bem mais com ela do que aquele outro, vocês percebem? Então, o caso dela é um contraste médio. O contraste dela é um contraste médio. A gente pode até testar o tecido de contraste alto, tá vendo? Mas que chama mais atenção do que a beleza dela. Acaba gritando mais. Olha aqui, ó. Chama mais atenção a estampa. Então, quando o de baixo contraste deixa ela apagada, né, porque acaba chamando mais atenção para o rosto dela, enfim, o de médio harmoniza e o de alto contraste em compensação chama muito mais atenção do que o dela, né? E a gente, quando eu falo de coloração pessoal, a gente sempre pensa em harmonia, tá? Então, é sempre que está harmonizando com a sua beleza. Não é porque você, por exemplo, eu sou branquinha, ah, então você é branquinha, você fica bem de cores escuras. Não, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente procura coloração pessoal, a gente está falando em harmonia. Então, é o que vai combinar com a sua beleza. A gente não fala em temperar a beleza, né? Quando a gente fala de temperar, é tipo, vou compensar. Então, como eu sou muito branquinha, vou colocar uma coisa mais escura. Não, não existe esse negócio de temperar na coloração. A gente procura harmonia para poder fazer com que a sua beleza natural seja o principal ali. É o que chame mais atenção. É que você chame atenção e não a sua roupa. Ou também que a sua roupa te prejudique. Por isso que a gente sempre fala de harmonia. É para você sempre estar harmônica e sempre bonita. Depois do contraste, eu passo os tecidos de intensidade de cor. Então, cores intensas e cores suaves. Aqui, ó, eu estou passando de cores intensas próximos do rosto dela. E a gente sempre procura, né? Na coloração, as cores que vão harmonizar com a beleza. Que vão deixar ela mais bonita, mais corada. Com a pele mais viva, mais viçosa. E agora eu vou pôr o suave. Vocês podem perceber que não fez muita diferença, né? Ó, de novo. Aqui, o intenso. Eu gosto de colocar assim também em volta do rosto. E o suave. Não foi algo que fez tanta diferença, assim, na pele dela. Ó, a olheira. Mesma coisa, tá a mesma coisa, ó. Quase não faz diferença. Apesar de que eu acho que o suave acaba ficando melhor. Porque aqui chama muita atenção. É muita cor. Chama mais atenção pro tecido do que pra beleza dela mesma. Mas não faz muita diferença. Lembrando que a característica principal da sua pele é a que vai mais chamar atenção. Então, quando a gente fizer essa troca de tecidos, vai ser gritante essa diferença, tá bom? Que é o meu caso. Esse daqui é o meu caso. Quando eu coloco isso daqui perto de mim, fica um desastre. Quando eu coloco o intenso, fica super melhor, tá? O próximo passo é a profundidade da cor. Então, são cores escuras e cores claras. Aqui é o tecido de cor escura. Que fica super bom. E agora o tecido de cores claras. Que deixa ela bem amarelada. Não sei se vocês conseguiram perceber. Mas essas cores não favorecem nada a ela. Vou colocar o escuro de novo. A diferença. Pro claro. O escuro. E o claro. O escuro é melhor. O escuro é bem melhor do que o claro. Depois desse passo, a gente vai pra temperatura da pele dela. A gente vai ver se é uma temperatura quente ou fria. Aqui são cores quentes. Aqui são cores frias. Ela harmoniza super bem com as cores quentes. Ó, vê como ela fica mais corada. Bochecha mais corada. Boca mais corada. Aqui. Pálida. Depois disso, a gente continua fazendo os testes de temperatura com outros tecidos. Pra ver se a temperatura da pele dela é um quente ou um neutro quente. Tá? Entre o dourado e o prata. Dourado sem sombra de dúvidas, né? Como o dourado combina com o rosto dela. Aí o off-white. E o branco. Esse aqui é o off-white. E esse daqui é o branco. Entre o off-white e o branco. O off-white harmoniza muito mais. O branco parece que chama mais atenção pro pano. Vocês estão vendo? Olha o alfate como combina com o rosto dela. Então, eu já vi que ela realmente tem uma tendência à pele quente. Então, a gente vai continuar testando pra ver se ela é uma pele quente mesmo, com os tecidos quentes, ou neutro. Tá? Esse aqui é o tecido neutro. E aqui, o quente. Esse daqui é o tecido neutro. E o quente. Ela não vai ficar péssima com nenhuma das cores, tá? Porque vale lembrar que ela vai ser quente de qualquer forma. Ou quente mesmo, ou neutra quente. Ó, pode ver que esse aqui deixa ela com o rosto mais delineado. O queixo dela bem delineado. Esse daqui tira um pouco do delineado do rosto dela. Então, o neutro harmoniza muito mais com a pele dela. Como ela fica em evidência, aqui o laranja parece que tá chamando um pouquinho mais de atenção do que ela mesma. Então, esse daqui é muito melhor. Então, é uma pele neutra. Então, a gente já viu o quê? Que a pele dela é uma pele neutra. Neutra quente, né? Puxa pro quente. E o escuro é muito melhor. Ou seja, a gente tem que procurar cartelas que sejam escuras, quentes e neutras. Neutra, então, já significa que ela tem uma característica que não é temperatura, tá, gente? Característica principal da pele dela não é temperatura. A característica da pele dela é profundidade. É escura. Então, a gente vai procurar uma cartela escura quente. Que é o outono. Como a característica principal da pele dela é ser profunda, né, é ser escura, eu vou pegar a cartela inverno escuro aqui pra testar. Mas, a gente já tem fortes indícios de que ela tem uma tendência ao quente. Então, ela seria um outono escuro, tá? De qualquer forma, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem a diferença. Essas são todas em cores de inverno escuro. E também vale lembrar, gente, que não é uma cartela que vai ficar péssima nela, tá? Porque tem a característica principal da pele dela, que é profundidade, que é ser escura. Mas vocês vão ver que o outono vai ficar ainda melhor. Agora o outono dela. A diferença do inverno pro outono. Vale lembrar que quem não tem temperatura quente, né, mesmo que seja uma característica secundária, fica péssimo de laranja, tá, gente? E, ó, ela fica super bem de laranja. A diferença do roxo. Como laranja fica muito mais saudável a pele. O roxo. Iluminada. Laranja ilumina o rosto dela. Então, a cartela dela é um outono escuro. Então, é isso, pessoal. Não reparem a bagunça aqui do fundo, que é a baguncinha dos tecidos. É basicamente assim que funciona o processo de coloração pessoal. A gente vai fazendo alguns testes. Eu, como consultora, eu já sei algumas coisas, já tenho alguns macetes, algumas lógicas na minha mente. Então, o que evita que eu fique testando tantos, 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 tantos tecidos assim. Mas a gente sempre pode fazer os testes dos tecidos. Eu mostro pra cliente de diversos tons como que fica diferente um tom de verão pra um tom de inverno, pra um tom de outono, pra um tom de primavera. E, enfim, aqui eu realmente precisei dar o passo a passo mais resumido pra vocês. Mas é basicamente assim que funciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixaram o seu like lá no comecinho do vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!